Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um square de cinco carreiras, tá? Então, vou estar utilizando essa linha, essa linha tem um brilho bem bonito, né? E uma agulha número 3 de 2.3 milímetros, tá? Bom, primeiramente, eu vou começar aqui fazendo um laço mágico, tá? Então, faço uma correntinha. Então, aqui dentro do laço mágico, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, tá? Puxa essa cordinha, e aqui no primeiro ponto, aqui no primeiro ponto, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar, e mais um, arremato, três correntinhas. Então, aqui no mesmo lugar, três pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, eu vou repetir, três pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 3 correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais três pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, aqui eu pulo um, aqui no seguinte, é só repetir novamente a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, aqui ó, vou pegar aqui, aqui as três laçadinhas, tá? Faço aqui um ponto baixíssimo, ok? Vou entrar aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, assim, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, aqui, três correntinhas, correntinhas, e três pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui um ponto baixíssimo, ou um ponto baixo, desculpa. Um, dois, três, quatro correntinhas. E aqui é só repetir novamente. Três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Três pontos altos fechados juntos. Três pontos fechados juntos. E aqui, eu vou repetir. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, novamente, a mesma coisa. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final, tá? Tá? É só repetir assim. Então, aqui, um, dois, três, quatro correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Então, aqui eu vou terminar da mesma forma. Pegando essas três laçadinhas, eu puxo, faço um ponto baixíssimo. Então, entro nesse espaço, um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos aqui, sem terminar, e arremato. Três correntinhas. E aqui, mais três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. 2 e 3. Três correntinhas. Novamente, nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois, três correntinhas. Aqui, é só repetir. Tá? Três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. E três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. Olha só. Então, é só repetir assim, tá? Então, agora eu vou fazer a última carreira. Então, aqui, um ponto baixíssimo, duas correntinhas, mais dois pontos altos. fechado juntos é uma duas três correntinhas então aqui eu vou fazer... Altos fechados juntos tá um dois três quatro correntinhas agora eu vou trabalhar com ponto alto duplo então aqui no meio do leque um ponto alto duplo sem terminar e mais um tá e arremata um dois três quatro cinco correntinhas então aqui eu vou fazer mais uma vez dois pontos altos duplos fechados juntos e aí eu vou fazer um dois três e segura aqui faço mais dois um dois três quatro cinco correntinhas então aqui na primeira fecha com ponto baixíssimo as duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos duplos e fechados juntos é um dois três quatro cinco correntinhas e aqui dois pontos altos duplos fechados juntos é um dois três quatro correntinhas e aqui é só repetir tá três pontos altos fechados juntos um dois três correntinhas e três pontos altos fechados juntos bom então agora é só repetir um dois três quatro correntinhas dois pontos altos duplos fechados juntos um dois três quatro cinco correntinhas e aqui novamente dois pontos altos altos duplos fechados juntos é um dois três aí eu seguro aqui faço mais um dois três quatro cinco e aí eu venho aqui no o primeiro fecho com um ponto baixíssimo faço mais duas correntinhas os dois pontos altos duplos fechados juntos um dois três três quatro cinco correntinhas ó e aqui novamente e tá e mais uma vez um dois três quatro correntinhas e aqui é só repetir três pontos altos fechados fechados juntos e três correntinhas e três pontos altos fechados juntos então essa daqui é a última carreira tá que vai ficar assim ó e aí o ok bom então agora eu vou passar como emendar tá e olha só e aí menina tá então vou começar daqui do cantinho na direita para a esquerda e para a esquerda depois eu começo daqui e até aqui tá e termina o motivo bom então aqui no cantinho e eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos dois pontos altos duplos cinco correntinhas dois pontos altos duplos fechados juntos agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou pegar aqui no picô e assim tá ficando avesso com avesso e aí eu pego aqui faço um ponto baixíssimo faço mais duas correntinhas então aqui eu compro um dois três aqui no quarto e um ponto baixíssimo duas correntinhas as duas lançadas aqui no cantinho os dois pontos altos duplos fechados juntos duas correntinhas aí eu venho aqui atrás dois três e vou pegar aqui ó e nesse espaço fazendo um ponto baixíssimo duas correntinhas eu venho aqui no cantinho e termino fazendo dois pontos altos duplos e fechados juntos um dois três quatro correntinhas aqui eu vou fazer três pontos altos e fechados juntos é uma correntinha é tão bem aqui ó ó tá E aí é um ponto baixíssimo eu faço mais uma correntinha e aqui eu termino fazendo três pontos altos e fechados juntos e agora eu vou repetir um dois três quatro correntinhas duas duas lançadas então aqui no meio do leque dois pontos altos duplos fechados juntos duas correntinhas aí eu venho aqui e agora eu vou repetir um ponto baixíssimo dois correntinhas bom então agora eu vou fazer novamente dois pontos altos duplos fechado juntos é um dois três quatro cinco correntinhas eu vou vir bem olha só e vem aqui no meio e tá e vem aqui ó ok bom então aqui e o meio eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo faço duas correntinhas aí eu conto um dois três aqui na quarta correntinha é um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui novamente dois pontos altos duplos fechados juntos duas correntinhas agora eu vou começar a emendar do outro lado desse lado aqui fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom então eu vou prender aqui ó onde tem cinco correntinhas o que é e aqui e eu faço um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui eu termino o cantinho fazendo dois pontos altos duplos fechados juntos é um dois três quatro correntinhas aqui três pontos altos fechados juntos fechados juntos uma correntinha e aqui um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui na frente e três pontos altos fechados juntos e aí eu venho aqui ó ó tá e as duas correntinhas correntinhas e aqui eu faço dois pontos altos duplos fechados juntos é um dois três quatro cinco correntinhas aí eu prendo aqui no picô com ponto baixíssimo mais duas correntinhas aí duas correntinhas aí aqui eu conto uma duas três aqui na quarta correntinha um ponto baixíssimo as duas correntinhas oi e agora é só terminar o motivo tá é um dois três quatro cinco correntinhas e aqui os dois pontos altos duplos fechados juntos para terminar aqui o cantinho um dois três quatro correntinhas e aqui eu termino tá pegando aqui fechados com um ponto baixíssimo uma correntinha e corta o fio e a emenda vai ficar assim tá olha só oi e o motivo ele dá mais ou menos e cheguei aqui e nove centímetros e meio e olha só que é bem bonito né e não bem de perto é facinho de fazer né rapidinho e dá para fazer uma blusinha bem simples como modelinho tá e é isso ok então se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau